Bom, atendendo a pedidos, hoje vamos falar um pouquinho sobre suplemento novamente mais precisamente sobre o que eu tomo Bom, recebo quase que diariamente essa pergunta Fernando, o que você toma? O que eu posso tomar? E tudo mais Eu já fiz uma série de vídeos aí com uma nutricionista, a Erika que é nutricionista esportista, especializada em nutrição de atletas atletas olímpicos, de alta performance e tudo mais e a Erika deu altas dicas pra gente então se você não viu esses vídeos ainda, eu vou deixar aqui na descrição a playlist com todos os vídeos da Erika, se eu não me engano são 5 vídeos tem muita dica bacana lá, se você tem alguma dúvida sobre suplementos, sobre o que tomar mas, atendendo a pedidos, eu vou falar aí pra galera mais ou menos o que eu estou tomando o que eu já tomei e tudo mais eu já passei aí por algumas experiências boas, ruins com suplementos, com a falta de suplementos então vou dar algumas dicas aí mais relacionadas com a minha experiência que eu acho que é o que a galera está querendo saber eu estou tomando alguns suplementos da Bioflora que é uma farmácia, foi indicação eu encontrei eles por indicação de atletas profissionais que me explicaram mais ou menos o que eles estavam desenvolvendo e tudo mais e eu comecei a utilizar esses suplementos eu vou falar aqui pra vocês por quê? eu tinha algumas ressalvas em alguns alimentos que não me faziam bem como o pré-treino, por exemplo que eu não queria tomar porque tinha muita cafeína e me dava aquela sensação ruim eu acabava abusando do exercício e me ferrando durante a prova então eu comecei a criar certas ressalvas sobre alguns suplementos e eu encontrei na farmácia de manipulação uma forma de eu manipular um suplemento que se adequasse à minha necessidade isso é um setor da Bioflora é uma das coisas que eles fazem então se você tem um nutricionista e quer desenvolver ou passar uma prescrição de um suplemento pra você eles vão fazer mas eles desenvolveram um núcleo de suplementos em parceria com atletas de ciclismo atendendo as necessidades que a gente normalmente tem ou seja, o que a gente vai falando pra eles a gente não eles, né? iam falando pra eles eles iam fazendo esses suplementos e os atletas iam utilizando dando feedback e tudo mais até eles desenvolverem uma linha de suplementos então existe uma linha pronta e existe a linha que você pode alterar ou seja, você precisa de uma vitamina você precisa de um sabor específico porque você não gosta de um sabor doce você prefere um sabor cítrico enfim, eles conseguem fazer essa manipulação do suplemento se fosse uma necessidade se você é como eu e prefere comprar um negócio pronto e um negócio bom que atenda às nossas necessidades eles desenvolveram um suplemento que eu estou gostando bastante eu vou explicar aqui pra vocês o pré-treino eu não me adaptava ao pré-treino de academia aquele pré-treino comum não me sentia bem nunca me senti bem e eu, como já expliquei tinha aqueles picos e tal e depois eu me ferrava durante a prova então esse pré-treino não tem nada a ver com o pré-treino de academia ele é um alimento com palatinose com oximese que são açúcares de liberação lenta ou seja já expliquei aqui durante o seu pedal você vai receber aquela dose de energia que você precisa por isso é um pré-treino você vai fazer um alimento pra que você consiga ser beneficiado daquele alimento durante o seu pedal aqui tem cafeína mas é uma dose baixa que é de 50mg pra você ter ideia algumas pessoas nem vão sentir o efeito dessa cafeína mas ela está aqui que é justamente pra dar aquele despertar mas não vai te causar aquele pico de cafeína entre outras coisas que vão compor aqui esse suplemento inclusive beta-alanina beta-alanina é um dos principais ou melhores suplementos que a gente pode ter a Erika inclusive falou sobre beta-alanina tem um vídeo falando sobre beta-alanina mas você tem que ter o uso constante e normalmente a manipulação de beta-alanina é cara mas a gente consegue encontrar a beta-alanina no pré-treino aqui também então assim é um alimento bastante completo e não tem nada a ver com aquele pré-treino de academia na garrafinha eu estou colocando o intra-treino que também é uma mistura aí de açúcares, carboidratos também tem palatinose ou seja é aquele alimento que a gente precisa durante o pedal pra se manter ali com energia e não deixar faltar ou seja, a gente não pode deixar a energia baixar a gente tem que estar sempre colocando alguma coisa pra dentro ali pra alimentar o nosso corpo eu não utilizo só esse então estou colocando isso aqui na garrafinha eu alterno com água porque eu sempre tive uma sensação com todos os suplementos de que eu preciso beber água então eu não consigo tomar só o suplemento tem gente que consegue então eu vou alternando com água ali também faça a utilização do gel eu gosto a cada meia hora de tomar um gel e essa dica aqui da Erika que é uma rapadura que a gente fez lá no tacho e tudo mais e colocou o bicarbonato de sódio ela explica lá também a função do bicarbonato que é bem parecida com a beta-alanina e tudo mais então eu sempre carrego um bichinho desse e carrego barrinhas de de castanhas né que eu sempre me dei bem também é industrializado não é o melhor que tem mas é o mais prático então eu sempre coloco no bolso porque às vezes me dá fome antes da largada me dá fome e eu sempre estou comendo uma barrinha aí vocês já devem ter visto inclusive em alguns vídeos a cafeína essa aqui é uma cafeína diferente tá ela é uma cafeína de liberação lenta na verdade é um comprimido ele tem 210mg de cafeína mais o TCM que é 500mg então o que vai acontecer aqui a gente vai tomar esse comprimido a gente vai ter o efeito da cafeína mas na verdade de parte do que está aqui então ele vai ter esse efeito e o outro restante vai ser liberado aos poucos então você não vai ter aquele pico de cafeína obviamente você vai ter um pico menor de cafeína pela dosagem que está aqui e aos poucos essa cápsula vai liberando mais cafeína para você ou seja você não vai ficar sem essa cafeína ou pelo menos por algum tempo você vai ser mantido ali com doses pequenas de cafeína que tem feito muito bem eu acho que é um suplemento bacana não utilizo sempre cafeína normalmente eu utilizo em provas ou treinos muito fortes que são aqueles simulados de prova a Erika também fala sobre a cafeína naqueles vídeos a glutamina que eu já falei tomo de vez em quando não é um suplemento que eu tomo o tempo todo mas ela está aqui é bom para a imunidade inclusive estava precisando repor a glutamina repor essa utilização entrei em uma fase de treino muito pesada quando a gente treina muito a gente baixa a imunidade e é um suplemento que ajuda a manter isso eu inclusive faço utilização de própolis não sei se tem alguma coisa a ver mas também recebi essa indicação de que o própolis ajuda bastante a manter essa imunidade nossa então se alguém entender disso aí os nutricionistas que estão aí de plantão dá uma dica aí para a galera e o recovery que é mais ou menos o 4x1 que na verdade o deles aqui é o 3x1 então são 3 doses de carboidrato para uma de proteína então eu faço essa utilização aqui também no pós-treino esse e esse aqui são os suplementos que eu mais necessito eu, Fernando tá por falar em necessidade é legal a gente falar algumas coisas aqui normalmente a gente recebe um suplemento seja um whey protein um suplemento pronto um suplemento manipulado enfim e a gente tenta seguir a risca aquilo que está prescrito ali como indicação de uso tá e o que a gente tem que entender que suplemento o ideal é a gente ter a dose certa no momento certo então o acompanhamento mais uma vez do nutricionista é muito importante para que você entenda o que o seu corpo precisa para você saber quantos scoops você vai colocar em quantos ml de garrafinha o que eu quero dizer com isso às vezes vem uma indicação aqui diluir 3 a 4 scoops em 200 ml de água aí você faz aquele negócio ali e vai fazer um treino de 40 minutos é muito suplemento para pouco treino entendeu se você seguisse essa mesma indicação na prova que vai durar de 4 a 6 horas pode ser pouco suplemento para muita prova então é isso que a gente tem que entender quais os momentos e qual a quantidade ideal de acordo com o exercício que a gente está se propondo a fazer isso é uma informação muito importante muita gente ignora ou não sabia disso eu acho que agora começou a fazer sentido para muitas pessoas aí então assim o que eu tenho para contribuir com vocês sobre suplemento é isso aí a Bioflora tem outras coisas quem quiser procurar saber eu não posso citar nome das pessoas aqui mas tem muita gente utilizando muita gente gostando e o legal é com suplemento desenvolvido para nós para ciclistas tá tem a farmácia se você quiser manipular fazer algo específico e tem os suplementos prontos eu estou gostando bastante estava muito tempo sem tomar nada precisando e estou me adaptando muito bem mais uma vez se precisar trocar sabor alguma coisa eu acho que dá para fazer entre em contato com eles eu não tenho os preços aqui certinho mas no Instagram no site tem tudo direitinho esses prontos aqui dá para você saber o preço vou colocar aqui na descrição do vídeo também espero ter ajudado se ficar alguma dúvida coloca nos comentários aí e a gente se vê numa próxima valeu Tchau Tchau Tchau